Ich habe Musik gehört. Mir gehört der Kugelschreiber. E aí? Não são verbos iguais. Qual a diferença? Nesta frase, Ich habe Musik gehört, o verbo hören, ouvir, está no Part 2, certo? E coincide em ser igual à conjugação, assim, à escrita, digamos assim, da nossa outra frase. Mas não significa a mesma coisa. Nós sempre temos que observar o contexto de cada frase, certo? Com o verbo hören, eu sempre vou usar o Part 2. Ele é o Part 2 com o verbo auxiliar haben. Já agora na frase, Mir gehört der Kugelschreiber, o verbo hören significa pertencer. Alguma coisa pertence a alguém, já? Muitos alunos me perguntam, como é que eu vou saber a diferença? O verbo hören, no Part 2, eu tenho que sempre usar o verbo auxiliar haben, já? Então, remete à questão do passado, nesta frase que eu estou falando, já? Agora, o verbo gehören, quando eu estou, então, remetendo a um pertence, né? Que pertence a alguém, já? No caso aqui, no meu exemplo, a canita. Então, eu vou usar ele como próprio verbo na frase conjugada, certo? Então, eu espero que vocês não confundem mais. Tchau, até o próximo vídeo.